Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Chicão dos Teclados foi em podcast E acabou falando sobre a suposta treta com o cantor Elias Bonkibel, vem entender Mas antes do meu dia um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Vale a pena ressaltar que mais cedo eu trouxe dois vídeos Um falando de João Gomes, onde ele acabou revelando uma coisa que preocupou diversos fãs E a outra notícia envolvendo o cantor Natan Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar aqui em cima no card E também vou deixar na descrição e no final deste vídeo pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante Pois é, recentemente, mais precisamente alguns meses atrás Quando Elias Monkibel estourou em todo o cenário nacional participando de diversos programas de televisão Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o cantor e sobre Chicão dos Teclados Onde Chicão veio a público falar que o ritmo que Elias Monkibel canta até os dias atuais Quem criou foi ele, olha só gente, o ritmo e não o gênero O gênero que, como vocês sabem, é seresta, mas o ritmo É aquele ritmo que a do teclado, ah, o gênero é o que? Piseiro Mas tem o ritmo de Vitor Fernandes, tá sendo o acordeon, etc E foi isso aí que Chicão dos Teclados, na época, estava batendo nas teclas Falando que esse ritmo foi dele e tal Onde rolou várias conversas nas redes sociais E aí ele acabou indo lá no podcast Você pode mais, até vou deixar o link do episódio completo na descrição Pra vocês assistirem, porque tá muito interessante E ele acabou falando um pouco sobre isso Inclusive ele acabou até citando o nosso nome Lá na entrevista, que nós na época trouxemos o vídeo aqui Tanto o meu, como o nome também de nosso parceiro aí, Carlos CP22 Enfim, eu vou mostrar aqui o que o Chicão falou Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto O Lucas aqui do estúdio sabe que há muito tempo Eu segurei esse ritmo Essa batida seca, com essa caixa em outro tempo Até uma questão de deficiência rítmica Minha Eu coloquei essa caixa nesse tempo Tá Tá A turma já tá se tocando aí com a música Hein? A turma de casa já tá se tocando com a música Não, não é Mas é o ritmo Sim Não é um ritmo do Arrocha Porque o ritmo do Arrocha, ela é um tempinho depois E essa caixa, ela dá em cima do metrônomo Tá Tá Entendeu? Então eu segurei esse ritmo Desde 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 Dormir Que eu comecei a tocar solo Que eu programei esse ritmo Desse jeito E outra coisa Eu procurei fazer simples Um baixo Com duas marcações Uma guitarrinha leve Porque eu tocava em caixa amplificada E você enchia de coisa demais Ficava feio o som Entendeu? Bota Harmonia alta Percussão e tudo Bota só uma guitarrazinha Um baixo e a bateria e a caixa O bumbo puxa embora e a caixa Fica uma coisa Mais fácil de equalizar e tudo E E comecei a tocar e começou a espalhar Esse ritmo Né? É Começou As pessoas escutarem Ninguém copiava Ninguém copiava Não, esse ritmo chicão Não Depois que passou A ter repercussão E eu tocar direto Shows grandes E fazer Os shows que eu via fazendo Pessoas passaram a copiar Inclusive o tecladista desse rapaz Era um que me ligava direto Morava no interior de Pio XII Querendo Ele comprou um teclado Do mesmo do meu P.A. 500 E queria Vamos embora Beleza Entendeu? Faz aqui Como é que tu faz essa caixa aqui Aí depois Eu ouvi um dia Eu tava tocando Eu ouvi O CD A minha exposição E esse CD teu Que eu nunca tinha ouvido Tu gravou quando? Eu digo Não, mano Eu cantando não É tu Digo É não Essa música eu não canto não Diferente aí Aí foi Foi ver E muita gente Mandava mensagem pra mim Rapaz Teu CD tá tocando aqui Ei Aí ó Tu cantando Eu digo Shows Não Eu não A batida e tal Não Aí A dancinha O ritmo era seu Mas não era você cantando A dancinha Estourou Beleza Teve gente que postou Comigo Sim, eu vi Bastante Teve gente que postou comigo Mas A pessoa lá Beleza Não tenho nada contra Que nem Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo Através De dois Youtube Que são blogueiros Eles me pediram Chicão Faz um vídeo falando Que a gente vai repostar Nosso canal O CP22 Que é Carla CP22 E o Wesley O Elson Como é o nome dele Rapaz É o outro rapaz Também que sempre posta Coisa no Youtube Falando de Repéxão E negócio de cantor Emerson Emerson Lilian Coisa assim Emerson E aí eu fiz Mas pra dar mídia Não reclamando Do rapaz Que estourou Porque Se eu É livre Assim como eu canto O museu dos outros Eles copiam O meu ritmo E vão embora Tem dessa não Mas eu fiz Pra dar Pra dar Que é mídia Que nem eu falei Nunca falei Ah porque eu quero aparecer Eu quero ter o direito Eu quero batida Não Só que Ali é uma coisa Que ele copiou Minha Eu falei Aí os meninos Postaram no canal O O tecladista lá Que é muito famoso Também O colega meu Lá de Brasília E ele até comentou Ele disse Não Mas esse ritmo É do Chicão Esse ritmo Eu já conhecia O Chicão Há muito tempo Na rede social Tocando esse ritmo Você teve algum contato Alguma conversa Então com o cantor Pra tratar sobre Essa questão Do ritmo Não Depois disso Não Depois disso Não Eu cheguei Me encontrar Várias vezes Com ele Em shows Que a gente fazia Aqui na região Então por parte Do Chicão Não tem nenhum tipo De ressentimento Não 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 Pessoas fazem Comentário besta Dizendo que eu Estava com inveja Que não sei o que Show não De jeito nenhum Pois é rapaziada Como vocês viram Aí Chicão Esclarecendo Onde segundo mesmo Ele só estava falando Ali que o ritmo Quem criou Foi ele Porém Ele acabou falando Que não tem Nenhuma treta Com Elias Monkibel Porém ele falou Que depois do sucesso Eles ainda não Manteram contato Eles já fizeram O show No mesmo lugar Mas não conversaram Ainda E aí o que é Que vocês acham Sobre isso Eu resolvi Trazer esse caso Mais uma vez Aqui pro canal Até pra Também dar um esclarecido Eu acho que Chicão Ele também Ele tem esse direito Até porque Se ele fala Que o ritmo É dele Eu acho que Ninguém iria Estar falando Isso constantemente Ah o ritmo É meu O ritmo É meu Sem não ser Mas enfim Rapaziada Eu acho que Também assim Como ele falou Não tem nada Demais Ninguém cantar O ritmo Dele Mas é só Também É uma questão De créditos E aí O que é Que vocês acharam Sobre isso mesmo Deixem que mais comentários Se vocês comentarem Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Por vocês Até aqui Espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau